Ditos que criaram leis malditas, não ficarão de pé nenhum. Cairão todos, cairão todos diante do Senhorinho de Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vamos ver as nossas crianças sendo tomadas pelas trevas. Não vamos ver o amor do ser liberado. Não vamos ver o que a igreja vai clamar. Crente ligado, a intercessora da primeira dama, Michele Bolsonaro, fez uma oração em Brasília, logo após o resultado das eleições. Ela profetiza dizendo que Deus irá bradar do trono e que vai ir à tona tudo que está contra os propósitos do Senhor. Ela diz que todos os homens que criarem leis malditas, vão cair por terra. Assista essa profecia até o final, pois tem um recado no final deste vídeo pra te passar. O nosso amigo aqui do canal e irmão em Cristo, disse que descobriu uma nova profissão americana que tem feito ele ganhar mais de 15 mil reais por mês através da internet. É isso, de forma honesta e segura só usando o celular. Fica até o final do vídeo que vou explicar melhor pra vocês. No final do vídeo eu te conto melhor sobre isso. Assista essa profecia agora. Crente ligado, obrigado por ter clicado neste vídeo. Se você for novo por aqui e se inscreve no canal, deixa um like e compartilha o máximo que você puder, ajude o nosso canal a crescer. Ah, não se esqueça de ativar o sininho das notificações. E vamos agora direto para o conteúdo deste vídeo. Todo poderoso, Criador dos céus e da terra, o Senhor não perde uma batalha. Pra onde nós vamos, só tu tens palavras de vida eterna. Quantos anos oramos por essa nação, meu Deus? Quantas promessas essa nação tem? E elas não caíram, elas não se perderam. Senhor, todo o roubo do inferno. Caia por terra agora, Senhor, em teu nome, Deus Todo-Poderoso. Nós clamamos o Deus de Jacob, o Deus de Isaac, o Deus de Abraão, o Deus de Israel. E nós dizemos, meu Deus, que o nosso socorro vem do Senhor. Ah, papai, aonde estiver o filho de um servo de Deus, não será atingido. As pragas do inferno não vão atingir, a força do mal não vão atingir. Esses homens malditos, que criaram leis malditas, não ficarão de pé nenhum. Cairão todos, cairão todos, diante do Senhorinho de Cristo. Em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Não vamos ver as nossas crianças sendo tomadas pelas trevas. Não vamos ver o amor de um servo liberado. Não vamos ver o que a igreja vai clamar. Rabatara, Baxerê, Cantu e Aramaiá. Levanta homens, levanta homens dentro do governo, segundo o teu coração. Nós paralisamos ação infernal nessa batalha. Nós dizemos, Satanás, você conhece o tamanho do nosso Deus, o Deus Poderoso. Toda lei maldita não prevalecerá. Todo derramamento de sangue, toda magia, toda força do mal. Caia, caia, caia nessa madrugada. Que haja paz no Brasil, que haja paz na sua casa. Que haja paz na sua casa. Que haja paz, que haja uma mente saudável voltada ao Senhor Jesus. Pai, todos aqueles que estão pensando em fugir do Brasil, estão vivendo a valência, estão vivendo a maldição. Não, Senhor. Não importa quem está no poder, mas nós introduzamos o poder dos poderes. Que é o Senhor Jeová te derramar. É o grande eu sou, é o Todo-Poderoso. Senhor, nós plantamos no teu reino. Senhor, nós oramos. Senhor, nós rejuamos. Nós pedimos, Deus. Nós pedimos, Senhor. Mas nós sabemos, Pai, que Deus, que o Senhor não morre, não sai do trono pra votar. Mas o homem foi infiel, Pai. Mas nós te pedimos misericórdia pra aqueles que foram fiéis. Pra aqueles que foram fiéis. Não tem misericórdia. Existem aqueles que estão festejando a desgraça. Que estão festejando a maldição. Que estão festejando a destruição. Pai, põe a tua mão de poder e de fogo. Ai, isso termina com as trevas, meu Deus. Levanta uma igreja forte. Oramos pelo nosso presidente. Jair Messias Bolsonaro. Nós levantamos ele. Colocamos ele na posição ainda de homem que está governando essa nação. Em nome de Jesus. E nós afastamos essas trevas. Em nome de Jesus. Nós dizemos não para a corrupção. Dizemos não a toda influência do pau. Dizemos mão para falsos deuses. Não tem lugar na nossa nação. Nós entronizamos o Todo-Poderoso. O grande eu sou. O Senhor. Cheová. Tirei. Rafa. Entra, 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 entra. Manda fogo do céu agora Manda fogo Manda fogo Manda fogo agora Se você tem que entender Você é a raça do inferno Porque não sabe o que você está lendo Em nome de Jesus Levanta o leva-choro e andaraia Eu peço ao Senhor agora Que o anjo do Senhor entre na sua casa agora Entre na tua vida Entre na tua necessidade Entre na tua saúde Todo emocional descontrolado Entre agora no controle do Senhor Toda pessoa que está decepcionada por Deus Em nome de Jesus Há joalinhamento Toda revolta contra Deus Há joalinhamento agora É nessa hora que nós temos que ficar forte É nessa hora que nós temos que nos levantar O rabatá O rabatá Se não tem alguma coisa O Deus Todo o propósito do Senhor Vai me adora Vai me adora Vai se revelar 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 Mas o Senhor Vai estabelecer Nós declaramos E a palavra do Senhor É que vai governar o Brasil Indiferente de quem for É o Senhor O grande eu sou O todo poderoso Que está sentado no trono Se porta conosco Senhor Carme o Senhor Sou Maria Meu Deus Contra Ti Não é contra nós não Nós somos Tua noiva Toma providência Pai É o que nós te clamamos Fortalece cada mulher Cada homem Palavras de afirmação Poder Movimento da glória Movimento do fogo Movimento do poder Movimento da glória Lavaxonecanta Lavaxenia da raia Nós nos fortalecemos agora Fortalecemos Todo Toda a nação brasileira Todas as nações Nós fortalecemos agora O nosso Deus Vai bradar Do trono Nós veremos Quem é o Senhor O Deus de Elias Vai bradar O Deus de Elias Vai bradar Assim nós cremos E assim nós posicionamos Levanta Senhor A estratégia do céu Para que teu nome Seja o Deus exaltado E toda honra Toda glória Seja dada Ao todo poderoso Em nome de Jesus Porque maior é o que está conosco Do que o que está conosco Agora quero que você preste atenção em mim Quero falar muito algo sério Seria interessante para você ganhar uma renda extra de 100 a 200 reais por dia De forma honesta e segura Utilizando somente o seu celular e nas horas vagas? Acredito que sim né? Como vocês sabem esse canal é para abençoar vocês Por isso, falei com meu amigo Bruno Que já faturou mais de 50 mil reais na internet E também ajudou centenas de pessoas a começarem a trabalhar pela internet somente pelo celular E eu perguntei a ele se tinha alguma forma de ele ajudar vocês também Então ele disponibilizou o contato dele no WhatsApp para vocês chamarem lá Ele vai explicar tudo como funciona E como você pode começar a trabalhar pela internet com seu celular de forma honesta E segura hoje o mais rápido possível É sério podem confiar e chamar muito ele lá no WhatsApp Que ele vai ajudar a todos mostrando o caminho O link do WhatsApp dele está aqui na descrição do vídeo E no primeiro comentário fixado Corre lá e chama ele agora que ele está online E aí E aí E aí E aí E aí